Oi, oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Anjel, que é do canal Mãe e Os Oito, vai estar em algum lugar aqui na tela, o link do canal dela e aqui no box de informação também. E hoje a gente vai gravar o torto na cara, que foi tão pedido. Eu não acredito que eu vou gravar esse vídeo, ó, tô tentando. Mas vamos ver o que vai sair e bora lá. O André tá aqui, ele vai fazer as perguntinhas pra gente e não vai deixar a gente trapacear. Ela vai perder em tudo, eu sei. Tenho certeza que ela vai perder. Ela vai perder as duas, é uma coisa. Meu Deus do céu. Então, vamos começar. Goiânia é a capital de qual estado brasileiro? Ah, isso eu sei. Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Goiás ou Bahia? Goiás, né? Que bosta. Nossa, essa foi... Essa foi fácil. Próxima pergunta. É que tá com você. Durante o governo de qual militar que o Brasil passou pelo milagre econômico? Médici, Costa e Silva, Figueiredo ou Geisel? Médici. Certo. Meu Deus do céu. Olha, vou ouvir porque nós somos inteligentes. Nós somos muito boas. Não vai ter torto. Quem escreveu a peça A Mulher Sem Pecado? Nelson Rodrigues? Seguiu. Shakespeare? Paulo Leninsky ou Álvaro de Azevedo? Vai chutar bonito. Caramba, não tá saindo nem uma ideia. Chuta? É. Foi esse último aí. Nossa, é verdade. Chuta porque acabou o teu tema. Álvaro de Azevedo? É. Nossa, é isso. Nossa, é isso. Nossa, é isso. Ah, não limpa, mas a gente vai comê-lo aí. Ai, eu vou tirar do meu nariz. Ai, que legal essa sensação. Eu vou sentir ainda. Vai. Que cor é a camiseta titular do time da França? Verde, branca, roxa, vermelha ou azul? Vermelha. Azul. Tchau, meu garoto. Minha vez. Opa, tem mais um pouquinho aqui. Ah, droga, tá saindo. Gente, esse negócio é gelado. Ai, ai, mas é engraçado. O que vestia o Willy, o mascote da Embra-Terra, em 1966? A bandeira da FIFA, a bandeira do Reino Unido, uma camisa jeans ou um casaco roxo? A bandeira da FIFA, a bandeira do Reino Unido, uma camisa jeans ou um casaco roxo? Ai, eu acho que... A bandeira do Reino Unido. Nossa. Um casaco roxo. Um casaco roxo, meu Deus! Ai, não! Tô, 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 tô... Nossa. Eu sou muito maléfica. Cara, vai ter... Ai, não tem isso aqui. Vai ter vingança. Nossa. Qual a profissão de Sherlock Holmes? Advogada, detetive, médico ou jornalista? Ah, não tá fácil. Não, isso é fácil. Pra quem que é pra você, né? É. Não tá fácil. Você não sabe? Eu nunca assisti o Sherlock Holmes. Não, eu já assisti, mas eu não tô lembrado. Agora, jornalista? Hum, hum. Detetive. Agora vai... Nossa, vai ter vingança. Não, não, não. Cara, ela veio no meu cabelo ontem. Tô muito triste. Não é? Qual autor é mais conhecido pelo seu livro sobre a evolução? A origem das espécies por meio da seleção natural. Charles Mosser. Darwin Smith. Albert Einstein. Charles Darwin. Charles Darwin. T. Correto. Acertei. Não, gostei. Tô gritando aqui. Não gostei. Qual animal é conhecido por ser o rei das savanas? Ou onça-pintada, leão, leopardo ou tubarão? Eu ia pra ver se eu não. Mas é que você é uma pegadinha também. Não, é... É o rei das savanas. Leopardo. Rei. Leão. É o leopardo. Não era o pegadinho. Não errou? Ah, eu tenho a perda. É que eu tô comendo. Ah, fui boazinha. Mas é. Acordaria de matar. Então, gente. Quem ganhou? Não faço a minha ideia de quem ganhou. Ela vai cantando. Eu vou cantando conforme eu for editando o vídeo. Mas foi muito divertido. Foi demais. Esse troço... Esse troço é bom demais, cara. Sério. Você fica comendo assim. É bom. Você esvirou aí, né? Então é isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar aquele like. Porque ajuda muito na divulgação. E ajuda a cansar mais pessoas muito bonitas que nem a gente. Se inscreva no canal se é a primeira vez que você tá aqui. E compartilha com os amigos. Também não deixe de conhecer o canal da Angel. Eu vou deixar aqui abaixo. Na descrição. Na descrição do vídeo. E é isso aí. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Complete a frase. Três pratos de trigo para... Três tigres tristes. O quê? Três tigres tristes. É isso aí. Hoje, mas era você. É verdade. É verdade. Tchau, tchau. É verdade. Tchau, tchau.